Bom, então como eu ia dizer para vocês, esse é o tema geral da mesa, ética e cognição. E a ideia, nós estamos lidando com, e acabamos de ver, temos hoje, com o Brin, temos agora com a Fabiana, que são experimentações usando máquinas e como é que isso investiga no centro de processamento da informação, de qualquer informação que a gente tenha, que é o nosso cérebro, e a gente fica pensando sempre que conexão isso pode ter com temas complexos de filosofia e temas que são muito sensíveis à vida humana, como são temas de moralidade, por exemplo, e que parecem, assim, na primeira vista, a conexão parece ser muito ingenuamente feita com experimentos. Fazer a ponte entre esse hiato, que é exatamente onde nós conversamos, que é o hiato entre os fatos e os valores, não parece trivial, não parece fácil. Essa é uma discussão que também tem uma longa tradição na filosofia, e vai ser por isso que nós escolhemos como tema central da nossa conversa o hiato entre fatos e valores. da nossa conversa. Nessa introdução, eu queria apresentar uma citação que é muito conhecida do Rio, mas não é a citação da chamada Palácia Naturalista, que, na verdade, recebeu esse nome por Moro. Moro. Mas ela está na página anterior do mesmo livro que é do Tratado, e o Rimo coloca isso. O Rimo é um autor paradigmático para essa discussão, justamente na perspectiva da experimentação, porque ele tinha como tarefa, ele se trouxe como tarefa, ou seja, o Newton das ciências morais, o que significava não trabalhar de um modo diferente do que a física do Newton Daniela tinha trabalhado nos temas morais. Bom, então, ele está fazendo análise também de impressões, como é que nós percebemos o mundo tratado em três volumes, um deles, o primeiro é dedicado a isso, o segundo é para essa passagem, e o terceiro dedica-se a moral. O Irán Pela Santos diz isso, né, mas haverá alguma dificuldade em se provar que o vício e a virtude não são questões de fato, cuja existência possamos inferir pela razão? Tomemos qualquer ação reconhecidamente viciosa, no homicídio voluntário, por exemplo. Examinemos-a sobre todos os pontos de vista e vejamos se podemos encontrar o fato ou existência real que chamamos vício. Examinemos-a sobre todos os pontos de vista. Como quer que a tomemos, encontraremos somente certas paixões, motivos, volições e pensamentos. Tudo que uma máquina pode perceber, quando a gente está olhando no nosso cérebro, no cérebroscópio, como o Oswaldo percebeu, ele vai ver fenômenos acontecendo. Não há nenhuma outra questão de fato neste caso. O vício nos escapa por completo, enquanto consideramos o objeto. Não encontraremos até dirigirmos nossa atenção para o nosso próprio íntimo e darmos com o sentimento de desaprovação que se forma em nós contra essa ação. que é a nossa situação. Aqui há um fato, que pode ser observado também, a nossa reação deve provocar alguma manifestação no nosso sistema nervoso. Mas ele é objeto de sentimento, feeling ou sentiment, de censura contra os contemplados. Essa passagem, então, ela é a base de uma corrente de filosofia que se chama, depois do sistema de civismo, que as nossas avaliações morais, elas não são a expressão de propriedades que nós temos no mundo, mas das nossas reações a essas propriedades. Então, o difícil depois é fazer essa conexão entre as nossas percepções do mundo e as nossas avaliações do mundo, ou retomar essas conexões de algum modo. Muita discussão é feita nesse sentido porque a descrição de um fato pode ser recebida como um elogio por algumas pessoas e com reprovação por outras pessoas. isso pareceria muito estranho, o mesmo fato de ter corações diferentes para pessoas diferentes, sendo que o sistema perceptivo, em tese, seria o mesmo. Então, simplesmente para provocar um pouco a nossa atenção de vocês para o que a gente vai discutir, há algo de não intuitivo em achar que a nossa percepção moral do mundo não é correta. Por que que há algo de não intuitivo? Do ponto de vista do homem comum, as pessoas acham, tendem a ser o que nós chamamos de realistas, achar que aquilo é errado mesmo, não é errado para mim, é errado, ponto, final, terminou o assunto. Então, parece estranho que a gente coloque uma questão filosófica por trás disso. Se sinto assim, por que que não deveria ser assim? Há algo estranho também de pensar que a nossa percepção está errada, né? Quando você mostra lá o barulho sobre isso, não estava vendo o que estava lá, não. Parece estranho, né? Parece estranho que a gente não leve em consideração o modo como nós percebemos o mundo. E se sinto assim, por que que não deveria agir assim conforme eu estou sentindo, né? Por que que não é dessa maneira? Então, há uma dimensão, por que o homem que não se ocupa de filosofia, parece não intuitivamente não levar isso em consideração. Mas, como dizia o Oswaldo antes, nós temos boas razões para acreditar que também há uma certa ingenuidade que a gente projeta as coisas do mundo. E, do ponto de vista da moralidade, isso também acontece. Então, o ponto em questão é, nós temos, como o Hilton mostrava, e é isso que era o ponto do argumento dele, que nós percebemos, nós percebemos propriedade, e nós avaliamos moralmente esse mundo, ou essas ações, que são descritas para nós mediante propriedade. Então, mas parece que não há uma conexão direta entre isso e as nossas avaliações. O ponto é, como é que um sistema causal, um fato de um sistema causal podem ser relevantes para nossas avaliações morais e para decidirmos o que devemos fazer? Que tipo de conexão nós podemos encontrar entre uma coisa e outra? Como é que isso pode ser montado? Em termos de filosofia, podemos traduzir essa questão para o problema do cognitivismo e do não cognitivismo, se nós agimos porque fazemos representações de regras, ou porque nós temos, então, levamos em consideração princípios se a nossa razão determina a nossa ação, ou se nós agimos por outras motivações. ele, por exemplo, se o nosso atual, devemos fazer uma coisa também, o reconhecimento daquilo que fizemos para a minha própria intervenção, e assim como é que estava a nossa população, por exemplo, a nossa população, no PIB, então, não é que já se fizesse para a sua ação, quando reconhecendo o seu nome, então, agora é dito a nossa ação, e de que a nossa ação do cognitivo em que é uma situação de triadil腸, de qualquer maneira o meu eu perdi não, esse aqui não serve no meu eu acho eu acho que é mais apto bom, na verdade eu e o Adriano a gente vem se debatido internamente mutuamente um com o outro em tentar entender essa conexão que existe entre fatos e valores e para quem não sabe alguns eu já comentei a minha tese de doutorado foi incluída em já não me lembro mais 95 foi sobre a distinção entre fatos e valores e foi uma tentativa de uma crítica à interpretação tradicional que é feita das passagens do catá da natureza humana em que Riúna faria essa afirmação uma delas o Adriano presentou para vocês a mais clássica é aquela que finaliza a primeira sessão do primeiro livro do livro da primeira sessão do primeiro capítulo do livro 3 da natureza humana em que Riúna faria aquela afirmação de que todos os sistemas de moralidade que até agora eu conheci fazem afirmações muito rápidas sobre fatos e imediatamente tiram conclusões sobre o que se deve fazer e isso is altogether inconceivable e aí ele diz pretendo mostrar que todos os sistemas de moralidade até então não abordaram isso adequadamente bom a minha interpretação foi e essa foi a discussão da tese que Riúna queria dizer com isso a minha interpretação é eu vou mostrar como se faz na verdade a interpretação tradicional que Riúna estaria dizendo que não é possível fazer essa passagem e de fato a minha interpretação é vou mostrar como se faz isso quer dizer os sistemas tradicionais de moralidade eles pecam em não mostrar exatamente como isso se faz então a versão herética seria de que Riúna foi um dos primeiros a defender uma certa versão de como se deriva conclusões morais de fatos bom eu acho que eu não na verdade essa minha visão não era uma visão propriamente original ela foi estimulada pelo texto de Wallace de McIntyre que é sobre justamente a passagem de Riúna no Nisonot e sobre outras leituras estimuladas também pela influência do Paulo Faria que também tinha uma versão semelhante a minha acerca da possibilidade de derivar conclusões morais de fatos eu não vou tem algumas coisas que eu pensei em comentar na época da minha tese de doutorado o que me influenciou basicamente foi uma certa leitura dos trabalhos de Elisabeth Anscom sobre intenções e sobre descrições brutas e descrições brutas relativamente a descrições mais complexas e a partir disso um conceito que foi extraído do Wilfried Sellers sobre a ideia de inferência material o Wilfried Sellers no Inference and Meaning um artigo pequeno mas extremamente difícil sustentou que é possível tirar conclusões morais não necessariamente morais mas prescritivas e avaliativas de certas descrições factuais se nós aceitarmos o fato de que além das inferências que na lógica se costuma entender como as inferências na verdade além do que se entende em lógica como um argumento se nós aceitarmos a ideia de que ordinariamente nós realizamos o que ele chamou de inferências materiais assim uma inferência material comum exemplar dele é isto é azul logo colorido logo tem uma cor e o ponto é que esse tipo de inferência não parece respeitar um certo modelo comum na lógica clássica que é falta uma premissa maior do tipo tudo que é azul é colorido e o ponto do Sellers é que não é necessário acrescentar essa premissa maior porque o conteúdo de azul já pressupõe ou já inclui colorido então a ideia é que existem inferências que tem certas frases cujo conteúdo autoriza conclusões um exemplo parecido foi o do próprio Alasdair McIntyre que ele usava como exemplo contra exemplo a tese que não se deriva conclusões avaliativas ou prescrição de fatos quando ele diz assim ele é capitão o capitão deve fazer um exemplo um pouco é capitão da marinha logo ele deve fazer o capitão da marinha deve fazer na verdade a ideia que está fazendo uma descrição de alguém com respeito ao seu papel disso se segue uma série de conclusões os meus exemplos eu acho que eram até melhores o exemplo que eu usei na minha tese de doutorado foi um médico diante de um paciente em estado asmático e ele diz assim isto é e ele não fica pensando se é uma emergência eu devo fazer isso ele simplesmente faz e esses exemplos eram semelhantes aos exemplos usados inclusive por Elisabeth Enscom bom eu vou pular isso e vou pular a discussão sobre o problema do expressivismo moral porque o que me parece mais interessante é de fato a Tuf Millikan desenvolveu sobre essas curiosas representações que ela chamou de Puxmi Puyo isso foi depois da minha tese de doutorado isso foi aqui já na Unicinos e um pouco estimulado por Tuf Millikan por convite da Sofia e quando eu conheci ela isso faz 5 anos e nas nossas conversas estimulado pelo que a Sofia estava lendo eu acabei o artigo propriamente deixa eu mostrar para vocês é esse artigo Puxmi Puyo Representations publicado aqui ele está em 1995 na Philosophical Perspectives e vou tentar visto isso que seriam as representações tipo Puxmi Puyo o Tuf Millikan sustentou que há um tipo de representações com a qual nós operamos os animais operam que não são semelhantes a essas representações que na filosofia nós chamamos de descritivas representações que descrevem estados de coisas e outras representações ou termos e frases que orientam guiam e comandam ações digamos que eu diria assim há um certo mito na filosofia da linguagem e na filosofia moral de que a nossa linguagem moral ela pode ser reduzida como Richard Herr por exemplo defendeu no Language of Morals em uma linguagem acertórica e uma linguagem prescritiva se nós dividimos o mundo das frases das sentenças significativas entre apenas entre aquelas que são significativas que são as acertóricas e aquelas que são prescritivas sim segue-se a conclusão de que de fatos ou de acerções não se seguem prescrições mas o problema é que é provável que nós operemos com representações que sejam ao mesmo tempo descritivas e prescritivas e esse é o ponto das push-me-pull-you representations a ideia também seria um avanço em relação a uma descrição comum que existe em filosofia da linguagem que é posterior pelo menos que eu saiba é posterior ao Richard Herr mas que tem origem no que Elizabeth como também sugeriu foi repetido depois por John Surly também que é a ideia de que tem duas direções de ajuste as nossas representações tem duas direções de ajuste um tipo de representação busca se ajustar ao mundo que são crenças por exemplo buscam se ajustar ao mundo então quando eu digo que isto é o caso eu estou procurando ajustar a minha mente ao mundo e a outra direção de ajuste é a direção de ajuste que eu procuro fazer do mundo se ajustar à minha vontade ou aos meus desejos então prescrições buscam fazer o mundo se ajustar às minhas intenções desejos e vontades bom pois é o ponto é que talvez haja algum tipo de descrição que tenha uma direção mútua de ajuste e essas seriam essas prescrições essas descrições push me pull you o bichinho que está ali é um é o push me pull you que é um um personagem do doutor do Lidl que é um um animal tipo uma liamba que tinha uma cabeça tinha duas cabeças então portanto ele olhava para os dois lados qual é para a nossa discussão no início do artigo push me pull you representations Ruth Millikan faz essa referência à lista do mercadinho da Elizabeth Anscom uma lista por exemplo como essa que faz uma lista do que alguém pode ter para ir comprar no mercado pode simplesmente descrever as coisas que se pretende comprar no mercado mas também ele é directive ele dá uma orientação sobre o que tu pretende buscar no mercado então ela diz assim push me pull you representations tem tanto uma função descritiva como diretiva e elas não são meramente a conjunção de representações puramente descritivas e puramente diretivas mas tem isso que eu achei interessante da tese dela elas tem um papel cognitivo as descrições puramente descritivas melhor representações puramente descritivas e as puramente diretivas são formas que requerem um aparato cognitivo mais sofisticado para empregá-las do que é necessário com essas primitivas as representações puramente descritivas elas devem ser combinadas com diretivas para que nós possamos fazer isso que em filosofia moral nós chamamos de uma envelheza prática a fim de que ela possa ser usada pelos sistemas cognitivos mas o ponto é que bom e as puramente diretivas devem ser combinadas com as descritivas do modo como Richard Herr mesmo imaginou ou mesmo até Selas mas o ponto é que o emprego dessas aqui é muito mais simples ou seja um certo tipo de movimento é reconhecido pelo inseto como significando alguma coisa um cheiro é reconhecido pelo inseto como significando alguma coisa ele significa ao mesmo tempo algo que existe no mundo e algo que o inseto tem que fazer então o ponto dela é que em termos biológicos as push-me-pulli representantes são mais primitivas evolutivamente nós adquirimos elas antes de adquirir as representações que são puramente descritivas e as puramente diretivas e essa eu acho que é uma tese forte porque se for verdadeira ela é uma tese empírica inclusive ela deveria ser provada eu acho que isso não eu sábado não existe ainda nenhuma prova mas ela deveria significaria que o nosso sistema cognitivo ele evolui permitindo que nós possamos operar como nós operamos com descrições e prescrições separadamente quando na verdade animais que não raciocinam como nós empregam representações muito mais simples e combinadas bom aqui tem uma piadinha que talvez explica isso mas olha aqui talvez me puliu mais óbvias sejam esses sinais simples de animais de uma mesma espécie como os sons dos animais não sei o que é Trump's do coelho mas a dança das abelhas que é um exemplo que ela mais usa mas então as puxa me puliu também aparece segundo defende ela na linguagem mama e provavelmente no pensamento e uma ilustração é esse aqui não Johnny você não deve comer ervilhas com os seus dedos isso como as mães dizem ao contrário dos pediatras hoje em dia que dizem não deixa o bichinho comer com a mão mesmo mas de qualquer forma a forma como nós ensinamos os nossos pequenos animadinhos depende da capacidade deles de capturar certas ideias conjuntamente como sendo um sinal que conduz a ação o outro exemplo que ela está dizendo aqui a reunião está encerrada está adiada por exemplo o adiamento tem um sentido cognitivo mas ao mesmo tempo ele significa vamos embora volto aquele exemplo se eu digo assim the meeting is adiando eu não preciso explicar o que significa adiando no sentido de para todo e qualquer reunião que foi adiando essa premissa maior e assim vai tem alguns preconceitos também como o que homens fazem o que mulheres fazem etc como as coisas funcionam na medida em que nós nos tornamos capazes de compreender ou capturar o significado tentativa mais específica é mostrar que as conceitos que nós usamos em filosofia moral especialmente os conceitos de obrigação e dever são poxa me e me represent e são em filosofia moral faço afirmações sobre fatos e disso tiro o que se deve o ponto o ponto é mostrar que o que se deve já faz parte de uma certa forma de representação do mundo que é factual assim quando eu digo por exemplo tire o pé um exemplo do filme inclusive que ele imagina o sujeito com o dedo com gota e o cara pisando em cima do pé dele e o sujeito grita o grito significa tire o pé em cima do meu ele há muito tempo um sinal de que alguma coisa está acontecendo e é uma prescrição e isso é primitivo não é só pede alguém com gota mas também pode pisar num cachorro e ele te morde tem um sentido de comunicação não só de que algo está acontecendo mas de que algo deve ser feito a forma seria a forma de capturar certas representações sobre as intenções alheias e disso tirar aqui eu devo ter pouco tempo né e vou e vou na verdade a minha tese específica é mostrar aqui o que nós chamamos de exigências em português ou clays e que no domínio da discussão sobre direitos são claim rights exige um certo tipo de cognição peculiar e claims seriam a representação que nós fazemos de direitos são ou permite que nós possamos fazer ou eles são representações com direções listas de ajuste e o ponto a minha conclusão é de que alguém requer deixa eu comentar um pouco porque o problema da filosofia moral tradicional é que ela simplifica todos os enunciados de significado moral com sentido moral como prescritivos no sentido como Richard Herr entendia eles expressam imperativos ou comandos isso particularmente sempre me incomodou porque a minha impressão é que quando alguém dá uma ordem a outra pessoa ela está emitindo algo com um significado diferente de quando alguém diz assim não faça isso ou quando por exemplo uma pessoa brigando com outra dentro da sua casa diz assim vai embora daqui aquele que diz vai embora daqui ele está comandando mas no sentido muito diferente do comando que é o sentido tradicional do comando que é quando um comandante um sargento comando soldado e diz faça isso claims não pressupõe um tipo de autoridade que nós pressupomos quando nós pensamos na relação entre um comandante e um comandado que subsumiu quase todos os enunciados imperativos ao modelo do comando penso eu supunha que toda enunciado prescritivo pressupõe algum ser superior e tentar dizer que quando nós falamos em direitos no sentido como nós entendemos hoje pelo menos tanto moral quanto legalmente nós não pressupomos essa relação de superioridade em termos de autoridade uma criança pode exigir algo de alguém o soldado pode exigir algo do comandante portanto o meu ponto é que semanticamente claims não são caneles eles fazem parte do mesmo domínio das linguagens das prescrições mas eles não são equivalentes bom de qualquer forma para resumir eu penso que o que se poderia avançar em ciências cognitivas e teoria moral é em algum tipo de teoria que mostrasse que para que eu possa reconhecer um claim reconhecer que alguém exige algo reconhecer que uma criança pequena me exige alguma coisa um homem reconhecer que uma mulher não faz isso eu não te autorizei entender isso exige dele o uso de um aparato cognitivo e uma capacidade que não é apenas identificar no outro uma intenção no sentido de algo que expressa a sua vontade porque não basta que eu seja capaz de identificar a vontade para identificar a vontade em alguém também eu preciso vontade também significa vontade intenção exige representações desse tipo que a Ruth Milik chama de push me pull you o meu ponto é que isso exige uma certa forma complexa de identificar não só que ele quer que eu faça algo mas representar que ele quer que eu faça algo que a vontade dele representa uma demanda sobre mim portanto um claim e que isso eu y significa que eu tenho um dever o ponto é se eu reconhecer que alguém tem uma exigência sobre mim é do próprio conteúdo lembrem que eu falei do selas é do próprio conteúdo de exigir que eu reconhecer que eu tenho um dever quer dizer o sujeito que reconhece que alguém está me exigindo algo e ainda se pergunta mas o que que é errado com ele entende é que nem uma abelha que vê o bater das asas e não sabe o que fazer entende portanto o meu ponto é que essas funções neurais elas devem se desenvolver de forma a nos permitir separar intenções de intenções que são dirigidas a nossa própria vontade e intenções dirigidas a nossa própria vontade que nós reconhecemos como legítimas e eu acho que o caminho é tentar entender como se desenvolvem os mecanismos empáticos que o Stephen Daryl chama de perspective taking ou seja ser capaz de assumir o ponto de vista que ele chama de segunda pessoa enfim a conclusão que não daria tempo para mostrar eu defendendo Hume eu dizia assim o conceito de simpatia de Hume é mais interessante que do Adam Smith porque o conceito de simpatia de Hume diz o seguinte sympathy is an emotional capacity ele é simplesmente despertado imediatamente isso me parecia extraordinário ou seja simplesmente por ver as minhas emoções eram despertadas o Adam Smith ele dizia não basta imaginar no lugar da outra pessoa não basta simplesmente eu simpatizar com ela ou os psicólogos eu preciso representar deslocar os sentimentos para a ação e atualmente eu penso que Adam Smith é quem tinha razão ou seja simpatia ou sympathetic concern quer dizer a capacidade que eu tenho de em me especificamente Stephen Darrow desenvolveu bem que é a de me representar capacidades ou representações ok obrigado vamos tirar da mão aplausos com a nossa senhora, nós temos uma discussão, um curso do departamento sobre essa discussão de pluralidade, e um ponto de conexão é a inclinação naturalista. Nós temos uma inclinação, como estamos percebendo na exposição do Marco, uma inclinação para conectar isso com o naturalista, em que sentido? Em tantos sentidos de naturalismo, a maneira mais caricatural, mais clara de colocar isso é, se você tiver que escolher o Rio, em Kant, escolha o Rio. Pronto, isso quer dizer o naturalismo, isso é suficiente para definir o que é o nosso naturalismo. Bom, mas se você vai escolher o Rio, você tem que fazer aquela explicação de passagens que são complicadas, porque a gente não precisa fazer isso. Então, quando você escolhe o Rio, você traz para si, como um naturalista, você traz para si um problema que não está envolvido ainda. O problema é conectar, faz, avalou, e estudar, posto, testar. Então, o Rio de Janeiro é isso que nós estamos falando. Nós temos algumas diferenças nas nossas condições, o Marco vai se surpreender, eu disse ontem a ele que eu ia mudar um pouquinho a posição, que eu, na verdade, complementar, eu liguei alguns pontos que não estavam ligados. Então, vai se aproximar com algumas coisas mais, com o que ele disse, mas eu vou discordar de, e vou usar, inclusive, agora, no exemplo, para colocar isso mais claramente. O Marco disse, e esse é o problema de um Rio de Janeiro, piso no pé da pessoa, eu tenho, se eu não entendo que ela quer que eu tire o pé, tem alguma coisa errada no meu sistema perceptivo. Bom, isso, se eu sou um torturador, não tem nada errado no sistema perceptivo, eu quero é que ele sofra mesmo, quanto mais ele está, melhor é. Então, aqui mostra esse dado, esse problema, que é, a percepção está correta, o cara está gritando, o cara sabe que está gritando, e a reação dele é completamente, a avaliação dele é completamente diferente do que está acontecendo. Então, esse é o tipo de problema que a gente se põe. Eu vou fazer, então, um passo ao final dessa exposição, para ser bem curta, e o mais importante são os últimos slides. Ainda um pouco de preparação para explicar, situar esses pontos que eu conectei nessa ligação. Então, eu estou querendo fazer uma conexão entre fatos e valores. Nós temos a mesma tarefa, o mesmo business, que é como é que a gente faz a conexão de fatos e valores. Então, para separar, distinguir alguns aspectos dessa discussão, o muro é interessante, porque o problema da questão é aberto, a questão é aberto do seguinte, quer dizer, está uma questão é aberta, qual propriedade, bom, no sentido moral, e esse é um acréscimo meu, quer dizer, como valor, ele se refere. E aí, se eu coloco o problema do realismo, não há nenhuma propriedade do mundo que equivale a bom. Qualquer propriedade que você coloque nessa identidade, ela vai poder ser substituída. Então, você pode, a tentativa de solução, uma teoria, desportacional, ou licitacional do conceito bom, assim como replicando a teoria licitacional da verdade. Eu só menciono isso porque verdade e falsidade também são valores. Isso me interessa na conclusão que eu vou tentar esquematizar. Bom, então esse é o problema, ali nasce realmente o problema da falácia naturalista, no sentido de que propriedades não podem nos indicar valores, pelo menos no modo ideal, mas aqui você tem uma série de problemas implicados, não vou poder tratar todos esses problemas, mas pelo menos para dizer, há um problema de percepção, como é que nós vamos ligar uma percepção a um modo que agir, há um problema de motivação, como é que eu me motivo, se essa motivação é externa ou é interna, então, se nós somos internalistas ou somos externalistas, uma posição como a posição kantiana é uma posição internalista. Quando você age moralmente, a sua vontade determinou a sua ação. e só essa atividade, a sua ação é uma ação com valor. E há um problema de validade também. Aqui é como é que nós interpretamos os enunciados que formulam as nossas avaliações morais. Está comprando o projeto da linguagem. E o modo como a filosofia tratou esses problemas foi, sobretudo a partir dos anos 40, da lenda, foi usando o aparato que a lógica preparou tratando problemas relativos a enunciados e descritivos. A lógica foi uma filosofia de uma grande ferramenta, então ela ajudou muito a compreender várias coisas e, dentre elas, também, os enunciados morais. O humor partiu disso, partiu esse tipo de análise e depois isso foi retomado por outros biólogos e se discute, então, apujando esse tipo de ferramenta. Por que eu não menciono isso? Porque uma aproximação naturalista, hoje, talvez tenha que recorrer, e é o que nós estamos tentando fazer quando a gente lutar com análise do sistema neurológico, do objetivo, que são ferramentas que vão além da análise da linguagem. Vocês viram ao longo desses dias também como é que essas análises da linguagem podem ser referendadas, corroboradas ou não, o experimento imprimido. Então, eu estou aqui na palavra, por vista metodológico, há um trânsito, nós estamos tendo uma fase de transição. A revolução que vai acontecer na ciência, em breve, como disse o Paulo Paulo, vai acontecer também a filosofia. Tem que acontecer que os recursos de análise da linguagem, eles, em algum sentido, se esgotaram. Na literatura, vocês vão encontrar referências das mais variadas formas, argumentos fantásticos, super repitados, e muitas filiações em termos de filosofia moral. Nós estamos num momento que nós podemos ter, temos ferramentas para ir mais adiante, e eu acho que nós estamos num momento dessa passagem. Então, nós estamos lidando aqui o terreno com filosofia em terra e em colo, então ninguém andou nesse terreno ainda, então nós estamos experimentando, e por isso vale a pena fazer um tipo de apresentação como essa, que é de pensar algo no fundo. O espessimismo, que eu já tinha mencionado, olhações morais expressam atitudes subjetivas e não, verdadeiras ou falsas, que é o tal do conjuntivismo. Muito bem. Qual o problema com isso? E agora eu vou me dirigir a uma questão que vai me conectar com as dificuldades que inerentam as ciências humanas. Vou fazer isso muito rápido, porque o tempo é curto. E quando a gente toma uma posição filmiana, ele dá a você fazer a conexão moral e gosto. Como vocês viram naquela primeira citação que eu apresentei, que está na página anterior aquela citação que o Marco mencionou, da passagem do LVM, é uma questão ao que é o valor. Eu não esqueço da minha aprovação ou reprovação de alguma coisa que eu estou percebendo. Então, se uma propriedade me agrada, o agradável, contudo, não é idêntico à propriedade, mas se refere ao modo como ela me afeta. O primeiro disso é o subjetivismo. Então, essa solução, que é muito interessante, desde o ponto de vista desse tipo, que você está vendo que as pessoas estão fazendo, parece não funcionar muito bem quando você está vendo que as pessoas estão fazendo. E essa é a citação do exemplo que eu recuperei no Marco. Perceber alguma coisa não significa entender ou aceitar a diretiva. Eu posso entender a diretiva claramente, mas eu posso não aceitar essa diretiva. E não há nada no... Claro, você pode, se o outro tiver imposição, ele me mata e me tira as condições de... aplicar em algum sofrimento, né? Causar em algum sofrimento. Mas, do ponto de vista da negociação moral, não há nada que essa propriedade se explique no processo. O subjetivismo é um problema. Então, com uma posição tipo riliana, você tem que contar com relativismo. E o relativismo é algo muito difícil da gente lidar com moral, porque, justamente, por mais de jeito que possa parecer, parece muito estranho que eu acho que isso é errado, e você não acha que isso é errado. Eu não aceito isso trivialmente. Se eu acho que está errado, tem que estar errado. E ponto final. Então, segundo o subjetivismo riliano, por exemplo, seria intuitivo pensar que matar é errado, e, aliás, a causa de uma controla é desagradável. Por que matar é errado? É desagradável, a causa de uma controla. Então, podemos funcionar no plano da apreciação. Muito bem. Mas há um outro tipo de relativismo moral que, de uma natureza, que não é bem essa, da apreciação estética do mundo do subjetivo, mas que também nos causa estranhamento. O que tem a ver com esta, e também alguns pontos que o Marco trouxe, que é sobretudo, criminário do direito. Era um claim, era um direito de fazer isso. Era um direito de exigir de você certas coisas. E, estranhamente, até aí a gente pode pensar num certo relativismo. No caso, claro, do tipo de relativismo, né? Eu usei o relativismo simplesmente porque eu queria me conectar com o autor, ao qual eu me referi há um tempo atrás, e eu me referi apenas derrogatoriamente, mas hoje vou dar razão a ele, mais do que o dele, em qualquer dessas intervenções nas quais eu utilizei, que é Léo Strauss. É uma citação enorme, mas eu vou deixar em destaque. O Léo Strauss, ele está dizendo o seguinte, ele é um defensor do direito natural. Ele está dizendo, bom, nós temos que ter um direito natural. Se a gente não puder dizer que algumas intervenções intelectivas ou humildes, alguma coisa está muito errada. Porque se tudo o que nós estamos dizendo depender da sociedade na qual a gente vive, então nós temos que aceitar que a sociedade dos canivais está perfeitamente correta o que eles estão fazendo lá e o que nós estamos fazendo aqui simplesmente diferente. quando os canivais têm um instrumento para dizer que o governo está errado. Então, o que que o Léo é pedido? O que o Léo é pedido? O Léo é pedido essa uma constituição. O sistema de luta que deve ser positivado. O fato de estar positivado não é suficiente para que isso seja válido, para que isso seja legítimo. Em meu caso, a Antigna tinha lá o dia de enterrar, e o Guiafone enterrou o irmão. Nesse caso é sempre discutido no direito. Bom, então, o León-Sol está interessado no tipo de objetivismo, que não é só o objetivismo da percepção, mas também o tipo de objetivismo que atingiria os sistemas positivados. Ok, então, a moral, sabemos disso por nossa experiência própria, que o León-Sol nos invoca a objetividade, mas qual a objetividade? É que o elemento das direitos humanas. E ele diz o seguinte, e essa é a parte que eu vou dar um pouco de... eu vou dar mais razão a ele, muito mais razão a ele que eu vou dar mais lei. Ele diz assim, que parece impossível dar conta das finalidades humanas, de um homem simplesmente embarque nas nossas manifestações de desejo, em um dos nossos impulsos. Isso é uma crítica muito clara ao tipo de avaliação que a gente pode fazer quando a gente olha dentro da cabeça das pessoas como a gente pode fazer. Então, a gente olha e diz o seguinte, a Fabiana mencionou isso, por que não estamos olhando aqui moral? Ah, por um sistema que não perdura. Na verdade, nós não sabemos o que é que está esse sistema lá. A gente sabe fazer a pergunta ainda, sabe? Então, é muito difícil. E mesmo que haja mais, então, os sistemas que iluminam, que acendem, mas são sistemas perceptivos. O que a moral quer ver com isso? Então, o Fabiana dizia, olha, não dá para fazer. Claro que a direção para que isso aponta, é óbvio, nós conhecemos a ciência humana, nós temos que tratar do espírito, que é alguma coisa que é além do que a gente está lidando. Esse é o problema, obviamente, essa direção é antinatural, isso não é muito cercano, e é como é que a gente aceita essa afirmação. Então, ele diz, a alternativa tem sido o quê? A alternativa tem sido construída em dois ramos de ciência. Uma ciência não-teleológica, que é a ciência natural, e uma ciência teleológica, que é a ciência do homem. E essa teleologia, para ele, no caso de interpretação boa, ele quer dizer que essa teleologia não se encerra da nossa constituição material. Ele é um elemento não-materialista, e, obviamente, se você tem uma condição de cunha, não se tem uma vocação materialista, que você quer ver indicada. Mas ele faz alguma coisa que é uma ciência teleológica. Eu acho que há uma coisa muito importante nisso que a gente considera o corpo. Isso me caiu em vista, e eu vou explorar, então, uma reflexão que foi feita por Elstor, com um livro chamado Ococentricidade Mística. Ele faz umas cinco páginas sobre um conceito, um conceito de importante, um conceito de importante, e ele não faz uma conexão direta com a moral. Aparece a palavra valor em uma vez, mas me parece uma... Então, a gente conecta em dois pontos, e me parece uma solução bastante interessante, que eu quero esboçar aqui para vocês. Por isso, o título da minha apresentação é Os fatos e o que é importante. 15 minutos, se fala. Ok, eu sigo que estava terminando. Quando a gente pensa em enunciados descritivos, isso foi interessante, porque a Fabiola estava mencionando, e ela dizia, que é um pouco de nome, antecipação. Nós antecipamos a realidade. Mas, na verdade, a percepção não é uma percepção direta. Nós percebemos mediados por uma antecipação que o nosso cérebro faz. Exatamente. A gente pode perceber isso sem fazer ressonância magnética ou e-gênios, o seguinte modo, quando a gente tem que descrever um fato, você pede, e todo mundo já fez essa experiência, mas é interessante no direito, quando você se sente, a pessoa está tendo a ajuda e ela descreve um fato. O que está acontecendo? Por exemplo, olha, me cobraram, eu não pude pagar, me cobraram a luz duas vezes. Aí ela começa a contar que ela fala um monte de coisa. Está contando a vida dela, isso não pode, tudo não vai pagar. O advogado está lá, nada disso é interessante. É difícil, o cara tem que ouvir meia hora e eles... O que é interessante, o que eu estou respondendo, a senhora pagou, tem um resívio? Trouxe o resívio? O chefe estava bom. Na verdade, a perspectiva dos dois, o que eu estou descrevendo o fato, é diferente. O que é relevante, é diferente. O que é relevante, não é óbvio. E não é dado pelo fato. É como é que ele está lendo o fato. Então, a dimensão de... Eu quero dizer o seguinte, todas as frases que ela disse, podem ser verdadeiras. Ela tem uma lista de frases, todas são verdadeiras. Mas, dessas frases verdadeiras, quando você quer recompor as circunstâncias, o evento, você precisa destacar aquelas que são relevantes para a construção. E aquelas que são relevantes dependem da perspectiva. Então, elas dependem. E onde que elas são mais verdadeiras ou menos verdadeiras do que o outro? E como é a verdade, tem que indicar a moralidade que é mais fácil. Porque elas são mais importantes do que as outras. A importância não tem a ver com a verdade ou a falsidade. tem a ver com a relação disso com o outro. Isso é interessante, porque isso pode replicar um pouco como nós aprendemos as coisas e faz. Na moral, é a mesma coisa. Na moral, nós temos, agora, vamos pensar do ponto de vista filmiano. Nós temos uma série de coisas que nos dão prazer. A mim, 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 a mim. E as pessoas juntam um monte de frases que te dão prazer. A próxima pergunta é a seguinte, bom, todas essas frases são frases que vão embasar a sua normatividade, aquilo que você espera das outras pessoas? Não, você tem que selecionar entre as frases que lhe dão prazer, que lhe são agradáveis, que descrevem o que lhe é agradável, aquelas que lhe são relevantes. Relevantes, o ponto de vista, o ponto de vista moral. Então, o que eu estou querendo propor é que há uma necessidade de relevo na nossa... A expressão lembra, Sam Harris, nós não temos nada de outro Sam Harris, porque ele acredita que há um realismo, valores, nós temos de relevo na nossa paisagem descritiva e perceptiva. E esses relevos são dados para aquilo que nos é importante. E isso que nos é importante é que a gente pode explicar com o valor. A reflexão do cognato é essa aqui. Refecções teóricas ou práticas não apenas transcorrem de modo linear, mas também precisam levar em consideração a relevância e o peso que cabe em um fator parcial dentro do todo. Como, por exemplo, no âmbito teórico, quer se descrever em uma situação complexa, mas uniforme, não é suficiente apresentar o enunciado verdadeiro, como eu já mencionei, mas é preciso antes refletir sobre quais aspectos ou fatores são mais ou menos importantes para a compreensão da situação. De modo anárquo, no âmbito de uma reflexão prática, não é suficiente dizer quais tais e tais coisas ou quais, as quais estou relacionado volitivamente são boas para mim. A pergunta é quão importante elas são dentro do todo ao qual estou volitivamente relacionado. O que é que torna, então, agora, o importante e imprescindível no modo como nós temos mais a aprender? Uma necessidade corporal e proposicional, proposicional é interessante, isso é a base do processo do que eu tenho que me aposentar e eu vou ver aqui a proporcionalidade da nossa linguagem que ele não é tal que é a identidade pessoal que nós construímos e assumir uma perspectiva. Nós precisamos assumir uma perspectiva para fazer a seleção daquilo que é importante. Dois, a macia multiplicidade de dados percebidos e sentidos. Nós temos uma grande enorme de percepções. A pessoa está vendo, ela só não se deu conta, ela só não deu importância aqui. O sistema dá relevância e a faz diferença. E o outro é a dimensão de temporalidade, que para nós é uma dimensão existencial, e isso também faz parte da tradição que eu adoro para discutir, e por que, no fato, isso aprendeu de Heidegger e da tradição existencialismo, nós somos seres, nós temos uma dimensão de temporalidade que se diz e o seguinte, uma parte de plano, mais que o outro é mais. Então, o importante dá esse relevo e é por isso que o Leib Strauss então, talvez, tenha razão. Quando ele fala de uma ciência ideológica, é que para pensar a ciência do homem, você tem que levar em consideração a dimensão ideológica que os homens impõem, o tipo de vida que eles planejam, o tipo de valores que eles assumem para fazer a seleção do modo como eles analisam que avaliam o mundo. Isso tem que ser levado em consideração. Só que agora nós vamos nos pedindo que isso seja feito com nenhum aspecto transcendente. Então, o ponto que eu falei que era como passar naturalisticamente de fatos para valores. Se vocês acham que não podem aprender filosofia com vagamatos como com as aéreas, você tem toda a razão, porque valores mudam também. Interessante, então, dos valores é que eles, a gente pode explicar a variedade dos valores porque eles estão relacionados ao meio ambiente que as pessoas estão como é que elas aprendem, que elas aprendem, isso tudo é suscetível a mudanças ou não. Mas isso explica como nós temos dados, valores e o resultado disso é a nossa avaliação moral do mundo. Portanto, voltamos ao que nós tínhamos antes, se sinto assim, por que não deveria ser assim? Se sinto assim, por que não deveria agir conforme sinto? e a resposta a isso é, pois nós deixámos de ser ingênuo, mas dámos razão à nossa intuição originária de que poderia, por esse caso, que fosse assim, é que de uma coisa e outra há como um certo mapeamento. isso é preciso explicar mais, digamos, das nossas estruturas cognitivas e sensoriais ou emotivas e sentimentais que são os valores. Então, por que não é tão direto? Porque no meio disso tem um sistema de valores. Então, é por causa dos valores. Era isso. Obrigado. Nós abrimos agora para questões. O Marco tem dificuldade de conversar. Eu já fiz algumas considerações, então ele pode replicar. E depois nós abrimos. Nós estamos com 12h21 e então a gente poderia ter aí uma meia hora ou uns 25 minutos. É, 25 minutos. Tá ok. Então, corta a sua. Vamos falar. Marco. Eu tenho uma pergunta talvez para ti, porque para tentar ver se a gente aproxima as nossas abordagens, mas primeiro vamos ver se eu entendi bem. Em determinado momento disseste assim, posso entender que alguém me faz uma demanda e mesmo assim não aceitá-la. O exemplo do cara que pisa no meu pé e eu digo tiro o pé de cima do meu, o cara pode entender que eu quero que ele tire o pé de cima do meu e ele pode entender isso cognitivamente como uma demanda e mesmo assim não aceitá-la. Não sei se isso. Bom, eu acho que nós temos que diferenciar uma série de situações. Uma delas é a situação clássica do psicopata, que classicamente é o tipo do cara que entende que eu estou fazendo a ele uma demanda, tiro o pé de cima do meu e justamente porque ele reconhece que aquilo me causa dor. Não vamos imaginar um psicopata, pode imaginar um sádico, um sujeito com algum transtorno de personalidade é sádico e justamente é isso que ele deseja. Ele deseja me causar dor. Então, nesse caso, ele teria a capacidade cognitiva de reconhecer que é o demando dele que tire o pé de cima do meu, mas ele não se conforma no sentido kantiano a essa demanda porque o desejo dele é justamente me causar dor. Eu aceito isso, é claro que isso faz sentido. No exemplo do sádico, mais sentido ainda, não precisa ser sádico, qualquer um de nós talvez possa imaginar situações em que a gente agiu dessa maneira, com inimigo ou com quando a gente tem algum interesse que pode ser instrumentalmente direcionado pela recusa dessa demanda, etc. A minha resposta a isso é ora, é justamente por isso que nós precisamos do direito, é justamente por isso que nós precisamos de um sistema coercitivo que impor para as pessoas uma ação independentemente da conformidade deles a elas, ou seja, é justamente por isso que como eu apresentei, claims são enforceable ou precisamos serem enforceable porque se elas não forem enforceable nós dependemos pura e tão somente da sensibilidade moral do cara e nós não podemos conviver em sociedade apenas dependendo da sensibilidade moral do cara mas o meu ponto é que se eu tenho razão o fato é que ele já reconheceu isso de antemão como tendo o valor moral de uma demanda quer dizer, a capacidade cognitiva dele de reconhecer isso como uma exigência sobre mim nela mesmo que ele seja um sádico mesmo que ele seja um sádico ele já reconheceu isso como uma exigência sobre mim o que talvez falte a ele é a sensibilidade adequada de digamos assim reagir adequadamente a essa demanda mas é justamente por isso que a gente diz que as pessoas às vezes são moralmente deficientes assim como a gente diz que uma pessoa é cognitivamente deficiente a gente diz que uma pessoa pode ser moralmente deficiente ou seja, ela é insensível e talvez o meu ponto é justamente esse ou seja, há um certo padrão entre os seres humanos e o padrão normal que consiste em saber reconhecer uma demanda do modo como se reconhece entender quer dizer uma espécie diferente talvez jacarés talvez algum tipo de réptil mas nós somos mamíferos nós somos seres que evolutivamente aprendemos a reconhecer esse tipo de exigência nós somos capazes independentemente de existir pessoas que são menos ou mais capazes disso para concluir penso que é isso que em teoria moral consiste no estudo das virtudes ou seja de que modo nós conseguimos descrever capacidades humanas como sendo o que os filósofos morais clássicos chamavam de uma virtude ou seja um traço elogiável do caráter aquele traço que é socialmente admirável como caráter por isso eu continuo achando que o ponto é que nós devemos estender o estudo das nossas capacidades morais para além das capacidades de reconhecer alguma coisa como sendo em conformidade ou em desconformidade com o nosso desejo ou a nossa vontade ou seja em outras palavras nós não somos seres que tem apenas estados conativos consiste nesse capaz de reconhecer uma exigência alheia ou seja de me colocar no lugar do outro e reconhecer que outro me faz uma exigência isso envolve um estado cognitivo e cognativo esse é o meu ponto não é simplesmente reconhecer que ele tem uma vontade ele dirige uma vontade sobre mim e que entende isso de o o o que o o o o Não é só vontade o que poderia ser expresso como representando nossos diferentes estados conativos Minha reação rápida a isso é a seguinte a ideia de que a nossa leitura do mundo é dupla, é descritiva, é descritiva, é boa mas o nosso ponto de discordância poderia ser o seguinte que você acha que é possível ter pelo menos isso aparece em alguns exemplos o que seria o sujeito normal e dar circunstâncias em que você tem que reconhecer o clínico, a exigência do outro e o direito serviria para isso a posição que eu estou apresentando ela concorda que e esse é um ponto que há um certo relativismo no nosso mapeamento da realidade esse relativismo ele é duplo e a mediação é valores verdade e falsidade mas também agradável e desagradável certo esses valores estão mediando e aí até um certo ponto você pode exigir das pessoas esperar que elas atendam isso na verdade a gente faz sempre isso mas não é correto que você diga quando elas em certos casos que elas não aceitam você diga elas têm algum defeito o exemplo do direito é bom porque o senhor falou o exemplo do direito porque o direito faz que nós temos essa situação o direito está aí para isso para sanar as nossas deficiências bom mas o torturador pode ter uma obrigação por ser parte de um sistema de fazer o que ele está fazendo ele está seguindo ordens o julgamento de Einstein mostrava exatamente essa mesma circunstância o que eu quero dizer é que há um certo a discordância de ateu tem que conviver a um relativismo que é insuprimível não é um relativismo do tipo como foi mencionado aqui do Jesse Twins conecta a verdade e afeto simplesmente então cada um tem a sua verdade e aí Nietzsche nos explica a moral porque é a base do sofrimento da força do que ser mas é assim até um ponto você pode fazer isso a partir daí você tem que fazer são outros recursos não há mais porque ele simplesmente não vê o mundo como você vê ele não percebe ele não estrutura o mundo como você vê nem perceptivamente nem ponto de vista moral então aí seria uma diferença entre essas perspectivas que eu diria qual é o risco de se tornar Kantian? sim faz sentido bom, é isso perguntas Sofia e Charles eu tenho para os dois começar com o Marco eu tenho a impressão de que sou mais materialista que vocês dois a minha impressão escutando ao Marco eu pensei as relações a Millikan ela é inspirada pela biologia toda a filosofia dela está perpassada pela biologia e pelo evolucionismo quando ela desenvolve então ela dá os exemplos dos animais para tentar vincular as nossas representações com as de outros animais quer dizer nós somos animais que iniciam com representações muito semelhantes às das abelhas o que é em alguns alguns contextos filosóficos inconcebível mas é isso que ela diz nós temos nas nossas representações semelhanças com as abelhas e como que ela vai descrever ela vai descrever as representações como resultado de necessidades biológicas necessidades de contextos biológicos e de uma história biológica disso que tem comum dos seus pilares a sobrevivência da espécie do indivíduo e da espécie uma das suas determinações fundamentais é a sobrevivência seja como você interprete essa questão da sobrevivência o termo é muito vago obviamente mas necessidade é um termo vago também mas resume o que eu quero dizer as representações são resultado de necessidades materiais materiais isso me leva a pensar que as exigências morais nesse caso seriam resultado de necessidades materiais bom então a própria prescrição que tu chamaste de prescrição e a exigência que está envolvida na prescrição ela tem um conteúdo material e esse conteúdo material determina o seu grau e o seu e a sua digamos validade social essa é uma questão a questão está embutida a questão é se tu concordas com isso porque eu diria assim o grau da exigência vai depender do que materialmente está dado no contexto factual percebe quer dizer se eu grito alguém está pisando no meu pé e meu pé está quebrado o meu grito tem um grau de exigência maior do que se o meu pé não está quebrado se tu dá um encontrão numa pessoa e a pessoa diz qual é a tua isso tem um grau de exigência maior do que um cara que pisa num sujeito com o dedo inchado é verdade é por isso que justamente what I ought to do depende do contexto por exemplo quando eu considero duas coisas um sujeito que diante de outro bom vamos ver as duas situações essa sim eu estou no recriminando tá e o o o o o material mas é uma diferença de re o o o o o o Obrigado. Que é o conceito de função própria. Assim como ela fala em funções próprias no domínio animal, a analogia que eu faço é com a área médica. Por exemplo, quando eu uso o conceito de normalidade, nós na medicina temos um conceito de normalidade. A gente consegue... Normalidade é o que eu estou usando no sentido bastante vago, mas eu posso dizer o seguinte, o que é normal entre nós aqui nessa sala? Ainda que nós todos sejamos pessoas normais, muitos de vocês são doentes. Aliás, eu acredito que... Aliás... 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 Eu tenho uma pergunta ao Adriano, tem que ser muito rápida. Bom, então, resumindo, um alerta. Eu acho a expressão que cada um tem uma interpretação dos fatos perigosa, porque isso é o relativismo da verdade, do significado. Então, não seria essa. O perspectivismo que tu queres defender não é de fatos. Eu não tenho uma perspectiva dos fatos. É, mas não é individual. Então, a questão é muito boa, porque tudo que eu estava apresentando, via tratando, a direção era, são grupos. E o ponto, e isso não está lá, então tem razão de chamar a atenção, porque no final eu digo, dá a impressão que é o indivíduo que tem. Nós estamos de novo no relativismo. Não, essa faixa intermediária, que são os valores que aquilo que nos ajuda a entender o que é importante, nós não definimos sozinhos. Então, esse é um outro ponto muito relevante. Nós não definimos sozinhos nunca. Há elementos peculiares do que eu faço a partir disso que é feito mais comumente. Mas que nós possamos fazer isso coletivamente é fundamental para que a gente vive e faça um jogo social. Então, há aqui uma, a interação, a partilhar isto é fundamental. E nós partilhamos mesmo voluntariamente. Fazemos as nossas pequenas diferenciações, mas todo mundo, vamos usar o gosto de novo. Nós temos uma cozinha brasileira, nós gostamos em geral da cozinha brasileira, mas cada um gosta lá de alguma coisinha especial. Mas é super importante isso, não é o indivíduo e o valor. O Charles. Estava só pensando, na verdade, enquanto vocês falavam, eu fiz um esquema grotesco para tentar entender o ponto de vista de cada um. E esse esquema grotesco me levaria o Marco para o lado do instinto e o Adriano mais para o lado da instituição. É nessas duas chaves de leitura que eu estou tentando ver a questão, o ponto de, né? A ideia de que, até podemos falar então de um direito natural a partir do instinto e de um direito natural a partir da instituição. O meu ponto seria, será que a condição humana não é uma convergência entre esses dois pontos? Quer dizer, e a gente pode pensar em termos evolucionários mesmo, em termos de complexificação, mas não evolucionar no sentido de que existe um programa que nos levaria a partir do instinto até a formação de instituições e aqui em determinado momento tem uma quebra de um para o outro, mas sim em um sentido de uma convergência. Quer dizer, esse animal aqui deu nisso, né? Um animal que, além de toda a questão maquínica que faz com que a sua espécie se relacione com o ambiente, como a espécie mesma, ele tem um outro elemento também, em certa medida, não tão longe do instinto, maquínico também, porque nossas instituições são, em alguma medida, máquinas também, né? E o ponto está justamente nessa convergência entre essas duas metades aqui da realidade humana e que não tem nada de especial, porque amanhã outra espécie pode também se desenvolver nesse sentido ou nós podemos envolver para outra coisa. Como é que vocês veriam isso? E o meu ponto é, será que também vocês não têm, para mim, uma questão... O conceito de naturalismo, eu não consigo... Eu acharia que tinha que ser um pouco mais explicitado aqui, afinal, que esse conceito, essa questão de dizer assim, ah, vamos chegar num consenso aqui que ser naturalista é não ser kantiano. Cara, tem um monte da tua fala que é kantiano. Começou isso dizendo, não, olha, ser naturalista é ser rumiano e não ser kantiano. E depois vem com as instituições aqui, né? Tem uma certa... ou mesmo nesse sentido dos valores e tal. Como é que... seriam as duas perguntas, então. Como é que vocês veem essa questão, a relação instinto-instituição? E a segunda pergunta seria o conceito de naturalismo, no final das contas. Qual é? E essa foi a última pergunta. Ah, essa é a mais complicada. Nós damos um minuto para cada um. É... 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 E aí 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 E aí